Suricatos vs. Najah Suricatos costumam ser presas fáceis para cobras, e por isso a vida em grandes grupos pode ser muito vantajosa para que eles possam se defender de possíveis ataques. Uma Najah muito venenosa se empenha a atacar os suricatos, mas eles são tão numerosos e decididos a proteger uns aos outros que a cobra percebe que seria impossível capturá-los e desiste da empreitada. Legenda Adriana Zanotto